Bom, agora a gente já aprendeu a fazer a ligação do nosso repositório local para o nosso repositório remoto e já subimos as primeiras coisas para o nosso repositório remoto. Mas e se eu fizer uma modificação? Como eu faço para subir essa modificação também para o GitHub? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para o terminal, vou editar o meu arquivo readme e vou adicionar aqui o meu botão de doação do Paypal, vou salvar esse arquivo, se eu digitar o git status ele vai falar que está modificado, certo? Então eu vou comitar esse arquivo, git commit –a para adicionar ele direto, m para mandar minha mensagem e vou falar edit paypal button, ok? Pronto. Se você reparar no meu git log, eu tenho aqui 4 commits, 1, 2, 3, 4 e o último é do meu Paypal. Só que lá no meu GitHub, mesmo que eu dê um refresh aqui, ele só está achando 3 commits e ele não está vendo meu botão. Por quê? Porque eu ainda não fiz um push da minha modificação para esse repositório. para fazer isso é muito simples, é só vir no terminal, digitar git push, para onde eu quero enviar, no caso é o meu repositório remoto, é o gorid, que a gente lembra que esse é um default, um nome padrão, mas que a gente pode botar qualquer nome e o branch em que eu estou. Como a gente ainda não falou de branch, isso é um pouquinho mais para frente, pode ficar um pouquinho confuso para vocês, mas entenda que sempre quando a gente criar um repositório inicial, o branch se chama master. Então aqui no nosso caso, eu vou estar jogando, vou estar dando um git push no meu repositório do GitHub, usando tudo que eu tenho aqui agora, onde eu estou exatamente, ok? Vou dar um enter e ele vai lá, vai enviar as minhas modificações e enviou o meu commit para lá. Se eu for no GitHub agora e der um refresh, ele já achou o botão e também já colocou aqui ó, 4 commits. Se eu clicar aqui, eu consigo ver tudo que foi feito, então ó, add readme, link, edit e o PayPal, ok? Muito simples, muito fácil.